O delegado Enisaldo Plentes já iniciou a investigação para apurar os autores dos disparos que mataram duas pessoas no centro de Novo Hamburgo. Um homem ficou ferido e até o último domingo se encontrava internado em estado grave no Hospital Municipal. Os disparos aconteceram nas proximidades da antiga rodoviária. Enisaldo está convicto de que os autores dos disparos pertencem à facção Bala na Cara. Nessa semana, membros do grupo publicaram no YouTube a forma como eles se cumprimentam entre si. Uma das características do grupo é atirar no rosto das vítimas para que elas tenham de ser veladas com os caixões fechados.